Você tem que um dia me aparecer Desde os mesmos lugares Às noites dos quais Onde anda você? Onde você? Os filhos saibam as coisas vazias Numa boemia sem razão de ser Nesses mesmos lugares Que apesar dos pesares me trazem você Lindo, fala e canção Tem razão de viver Você tem que um dia me aparecer Desde os mesmos lugares Às noites dos quais Onde anda você? Você? Você tem que um dia me aparecer Você tem que um dia me aparecer Você tem que um dia me aparecer Você tem que um dia me aparecer